Olá pessoal, saindo do artesanato, tomando meu chimarrão, vou pegar o carro, vou pra São Francisco do Sul, na casa da minha filha, né, que mora lá Vou ver minha netinha e ela, meu genro tá trabalhando, porque eu trabalho no Porto, vou passar o dia hoje lá com eles, né, com ela, né A gente vai dar uma volta na praia, é inverno, aqui é muito frio, mas hoje tem sol, tá, um dia gostoso até E essa praia onde ela mora, que pertence a São Francisco, é o Batuba, mas nós estamos na praia vizinha, aqui na praia de Enseada E vou mostrar algumas coisas pra vocês, um ponto turístico de Enseada Então, como é inverno, né, então as praias estão vazias, né É, geralmente tem casas vazias, que o pessoal só vem no verão, mas tem morador, tem bastante morador também, mas só que A maioria é pescador, né, dono de lojas e comércios, né Então, vou mostrar pra vocês o artesanato, aqui é um lugar bem legal, mais à frente eu vou mostrar pra vocês É feito com mosaico, ele é uma casa, é a pracinha, tudo feito com mosaico, sabe, com pedaços, né, de Cerâmicas, pedaços de vidros, é, vocês vão adorar, vocês vão, pra quem gosta de artesanato, vocês vão adorar ver isso, tá Então, tô mostrando um pouquinho da praia, a gente tá a caminho já Consegui filmar o cara jogando a rede, que legal, né, pescador aí Já tamo perto do mirante pra subir, né, a gente vai subir lá o mirante Eu falei pra vocês, os 226 degraus, né Muito alto mesmo Vou mostrar pra vocês depois essa casa, ela é feita no meio da pedra, não foi tirada a pedra Construído ela, junto com as pedras, vocês vão achar bem legal essa parte, essa casa ali Então, aqui é a trilha do Morro da Esperança, que fala onde a gente vai subir, né, bem alto Aqui a praia, a venceada, onde a gente tá E vamos subir agora Quando termina lá no final, ele faz a curva e continua subindo, ele não acaba ali, não Com a minha netinha e minha filha juntos, nós estamos subindo juntas esse morro Olha só que coisa mais linda, na metade da escada, agora a gente já subiu tudo, gente Parece que a gente tá numa ilha, é dos dois lados o mar É uma altura que vocês não fazem ideia, esse azul escuro lá é tudo o mar É muito lindo Olha só, embaixo lá, é bem alto mesmo, sabe, não sei quantos metros tem, mas é bem alto É um ponto turístico bem legal, tá vazio porque, como eu falei pra vocês, estamos no inverno, né Mas é muito lindo Então, tá bem longe, mas tem uns barcos cargueiros, então, porque a gente tá perto do porto, né, de São Francisco Tem bastante barco cargueiro no mar, né, passando longe, lá mal dá pra ver Então, agora a gente vai descer, né, vamos descer tudo de novo a nossa... e vou mostrar a casa de pedra Essa casa aí, ela tem pedra dentro, gente, que tá fechada e com vidro, então, fica meio difícil o reflexo Mas olha o tamanho da pedra na casa, olha, o chão, a escada é feita com pedra Não foi tirada a pedra, foi construída a casa com aquelas pedras enormes ali dentro, tá? Deixa eu tentar mostrar melhor pra vocês Ela é muito interessante, olha só a pedra enorme Deixa eu arrumar melhor aqui a imagem, olha só É tudo pedra dentro da casa, olha a escada Ela tem dois andares, vou mostrar um pouquinho pra lá de fora pra vocês verem na lateral Aí é dentro ainda, olha só as lâmpadas, a parede toda de pedra Legal mesmo é ver pessoalmente, né, a gente filmando assim, a pessoa que tá vendo não tem muita noção Olha só como que é É muito interessante Olha pra lá de fora como que é Filmei pra vocês verem Foi construído com as pedras, né? Agora eu vou mostrar pra vocês lá os mosaicos lá Olha só, estamos chegando É muita coisa pra mostrar pra vocês, tá? É muito, nem vou conseguir mostrar tudo, gente É tudo em mosaico, tudo A casa em mosaico O jardim em mosaico, ó, Jesus em rei Tá escrito ali em mosaico, né? É um espaço público, né? Toca da Coruja, né? Desde 97 Então, pra quem quiser visitar, olhar Então tem muita reciclagem ali também de vaso sanitário Depois você vai mostrar pra vocês Tanques, pias, garrafas pet Olha essa casa Vou mostrar pra vocês tudo É aproveitado tudo Prato em cerâmica Pedrinhas Vidros E vocês imaginarem Tá ali Olha só a parede Museu dos Juventus Juventus é um time de futebol Que tem aqui na praia, né? Atrás ali tem um campinho Depois vocês vão ver E esses mosaicos aí Essas coisas mais lindas aí Já tem anos e anos E as pessoas que vêm aí Elas deixam chinelo Depois eu vou mostrar pra vocês Tem vários lugares ali Que as pessoas deixam pendurado E chinelo Ó, tem até com conchinha Olha só que graça Gente É muito lindo E eu achei interessante Isso aí É tudo feito com corda, ó A calçada, ó Que vai até a porta da casa Feito com corda Tô pisando em cima Mostrando pra vocês, ó Aquelas cordas de navio, sabe? Corda bem grossa Aquelas de âncora, né? Ó, por onde vai Tem mosaico, ó Então, aqui atrás É o campinho Depois eu vou mostrar pra vocês É muito grande É muito lindo mesmo Então, esse ponto turístico Que eu tô mostrando pra vocês Fica na Praia de Enseada Né? São Francisco do Sul Santa Catarina Então, ó O chinelo que eu falei pra vocês As pessoas vêm aí E deixam o chinelo Pendurado, né? Aí, ó Tem quatro É, postes Cheio de chinelo Mas lá pra frente Lá no campo Também tem mais, tá? É bem legal Previsão do tempo Aproveite Né? Olha o caminho A passagem É tudo assim, ó Com mosaico Escrito É muito lindo mesmo, gente É muito lindo Ali é o campinho Que eu falei pra vocês E os banheiros, né? Onde as pessoas Do campo ali Que jogam futebol É... Usam Também as paredes Do banheiro As portas São tudo assim Depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Aqui é uma oração De São Francisco, né? Tá ali Só sei que é uma beleza Assim Incomparável tudo Assim, sabe? Tento mostrar tudo Mas não dá pra mostrar tudo Mas só pra vocês Terem uma ideia Como é lindo Esse lugar E aí Tchau. Minha netinha está junto, uma graça ela, olhando tudo, passando a mão, porque é tudo muito lindo, tudo é muito maravilhoso, na verdade. Tudo muito bem cuidado, os pneus com as flores, tudo muito limpinho, tudo muito organizado, deve ter uma pessoa que cuida, que ajuda a conservar, fica tudo limpinho, tudo arrumadinho. Atrás, ali do lado, tem bastante trailers, pessoas acampadas, por isso tem essa placa ali que não pode acampar nesse espaço ali, que é bem grande, máquinas de lavar roupa, decorando, mais um póster de chinelo, as garrafas pet atrás ali, os mosaicos na pedra, os vasos sanitários, antigos, tudo com flor. Gente, é uma graça esse lugar, agora estou indo lá para os banheiros lá, para os banheiros do campo ali dos Juventus, tá? Tudo também decorado, olha só que lindo, tudo muito lindo, é uma graça, e é bem antigo, tá? Não é de agora não, isso é feito com garrafa, tá? É bem antigo isso. Eu não sei dizer para vocês quanto tempo tem isso, mas já é anos, tem muita coisa legal aí. Então, as portas dos banheiros já estão assim, dá para ver que são bem velhas, né? Antigas, né? Tem madeira, né? Então, por isso que eu estou falando que é bem antigo, já tem muitos anos já essa... Esses banheiros, né? Com essa decoração aí, tudo muito lindo, né? Aí eu quis dividir com vocês, pensei, por que não fazer um filme, mostrar no meu canal aí, para pessoas que estão sempre assistindo ao meu canal, né? Estão sempre comentando meus artesanatos, mostrar esse lugar maravilhoso. Vai que alguém que está assistindo aí, de repente, quer vir para cá, passear, conhecer, né? Então, outro posto é no campo aqui, ó, cheio de chinelo. Eu não vou deixar meu chinelo, porque eu não estou de chinelo, estou de tênis. Nem no carro não tem chinelo, não trouxe, porque eu vim hoje de manhã e vou voltar hoje de tarde, porque é pertinho, né? Já vou para casa, também tem meus pets para cuidar, meus cachorrinhos. Então, olha só, que graça esse lugar. Vou mostrar para vocês o cantinho da saudade, olha só. Entra aqui nessa carreirinha, aqui tem uma plaquinha, eu fui lá para ver. Porque aqui é um cantinho do mar, é uma prainha, que é o canto da praia, ó. Que acaba a praia aqui, ó. Fundo Solidão, o nome. Fundo Solidão, aqui é a prainha, ó. Então, voltando, é tudo nesse lugar onde a gente está, aqui no campo do Juventus, né? Tudo em volta aqui, né? A minha neta, ó, ela quer correr no campo, ela quer brincar, ela correu já bastante no campo. E ela quer correr. A entrada, que legal que é. Muito lindo. Ela quer correr, correu já um monte, vai. Tem uma energia. Que bom, né? Para gastar. Então, agora vamos voltar. Vou mostrar a outra parte que eu não mostrei, que é muito grande. É tanta coisa, nem vou conseguir mostrar tudo, na verdade, né? Mostrei no céu pra vocês verem, não sei se é corvo, ó, o que que tá voando lá em cima. Olha de longe pra vocês verem ali, os mosaicos ali, né? No campo do Juventus, né? Nós estamos num canto, parece uma ilha, né? No mar. E aí E aí E aí Amém. Então, gente, é tudo muito organizado, a praia aqui tudo limpinho, tudo muito limpo. Tem até uma praça ali pra fazer exercício, parquinho pras crianças, tem umas estátuas ali, né, pintadas. Tem até São Jorge ali, depois eu vou mostrar pra vocês, tem a imagem de São Jorge. Como a gente tá em São Francisco, a gente fala São Chico, então ali tem a imagem de São Jorge, tanto você pode olhar de um lado como do outro é igual a imagem, muito legal. E aqui, a gente tá meio saindo fora aqui, tem uma trilha do asfalto pra chegar na praia, olha só, com cerquinha. Eles colocaram, tipo, uns quadradinhos de cimento, ó, e plantaram o grama, gente, é tudo muito organizado. Pra chegar até a praia, quem mora do lado de lá. Então, vai pra essa trilha, né, com cerquinhas, né. Tá bem limpinha a trilha, só os matos nas laterais tá grandinho, né. Porque nós estamos fora da temporada e é inverno, né. Mas é tudo muito bem organizado, tudo muito bem bonito. É uma beleza só. A natureza, ela é perfeita, né. Eu sei que é muito grande esse caminho agora, pra terminar o caminho, tem uma ponte, né, uma ponte de madeira, que chega até na praia. O caminho vai dar lá na praia. Então, agora aqui já é praia de Ubatuba, né. É uma praia do lado da outra. Nós estávamos na praia de Enseada, agora a gente já está na praia de Ubatuba. Então, é tudo uma do ladinho da outra. Aqui nas praias de São Francisco do Sul, né. Aqui está, Fábio. Tô lavando roupa pro casamento, vou me lavar, vou me trocar, vou na janela lá pra namorar. Eu sou um homem, fizendo branco, chapéu no lar, tô meu namorado, vou me... Mandei entrar, mandei sentar. Guspiu no céu, limpa aí seu porcalhão. Isso é falta de trocação. Vai guspir, porar do meu portão. Nós já estávamos passeando mesmo, então, deixamos ela brincar um pouco, né. Subir no escorregador, brincou bastante ali. Pra depois a gente seguir o nosso caminho. Então, agora tem algumas fotos que a gente fez, que eu coloquei também. Mais pra frente, eu vou mostrar uma igrejinha, também antiga, linda, ó. Sou mais São Chico, né, que é São Francisco, né. Então, São Chico. Aí, nós no restaurante, eu com a minha neta e minha filha. Minha neta tomando um chimarrão. Depois, mais lá no finalzinho do vídeo, que já tá acabando, né. Vocês vão ver uma outra neta minha, que ela acabou chegando ali também. A Júlia, né, essa é a Giovana. Ele tem a Júlia, que vai aparecer no final do vídeo também. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, né. Um passeio que eu fiz. Quis dividir com vocês, mostrar um pouquinho aqui de Santa Catarina, né. Da praia aqui de São Francisco. Ó, essa é a Nossa Senhora das Graças. Essa igreja é Imácula do Coração de Maria, né. Vou mostrar por dentro ela, a igreja. Pra vocês, tem muita igreja, mas ela estava no caminho, daí eu resolvi filmar pra vocês verem. Beleza? É isso aí. Até o próximo vídeo, pessoal. Bye, bye. Tchau. 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 Ai!